Sassá, classificação já garantida em primeiro lugar na Copa Libertadores da América, foco no campeonato brasileiro, tem que começar já essa retomada, o Cruzeiro que vem buscando esses primeiros postos da classificação. É assim, lógico que um dos primeiros objetivos a gente, graças a Deus, conseguiu alcançar, agora é focar até a parada, essa parada que vai ter no brasileiro para a gente continuar nessa crescente que a gente está. A gente sabe que o Cruzeiro trabalha muito o elenco e principalmente a questão coletiva, mas quando o coletivo se destaca, o individual também, é a sua intenção chegar próximo da artilaria do campeonato? Como é que está aí? Já está de volta, fazer gols, marcar e jogar bem? É sim, cara, mas é, eu, claro que se eu falar para você aqui que eu não penso nisso, eu estou mentindo, mas a gente tem, eu tenho que estar focado em estar ajudando, em estar correndo lá, lutando, porque quando sobrar, tem que botar para dentro para a gente chegar pertinho lá dos caras lá. Agora, o time também tem que trabalhar mais essa questão da bola chegar até você, tem uma opção a menos de levar que é o Arrascaeta, que se apresentou para a Copa do Mundo, mas a gente sabe que o elenco tem qualidade para fazer esse bom resultado dentro e fora de casa. Sim, sim, o nosso time, como vocês sabem, tem bastante gente de qualidade e o problema não vai ser a bola chegar, porque a bola vai chegar, então quando chegar tem que estar preparado para botar para dentro. Sassá, a gente viu, depois você foi substituído, ali descendo o túnel do vestiário, até com certa dificuldade para caminhar, foi alguma coisa mais importante ou apenas de jogo mesmo, dor comum, estar pronto para domingo? Não, foi mais coisa do jogo, que o meu joelho ainda, de vez em quando ele dá uma falseada, mas nada que preocupa e se Deus quiser, domingo eu estou aí para jogar contra o Santos. Essa sequência que você vem ganhando, até às vezes atuando ali como um ponta, no primeiro gol, você recebeu do Robinho, saindo mais da área, você acha que vai adquirindo, readquirindo aos poucos aquela forma com essa sequência de jogos e as atuações tendem a melhorar cada vez mais? Sim, é importante, cara, a gente tem que estar jogando, tem que estar jogando sempre, porque vem um bom tempo parado e quanto mais jogar, mais chance eu tenho de jogar bem, mais chance eu tenho de fazer gol, mais chance eu tenho de ajudar o Cruzeiro. Sassá, boa tarde, tudo bem? O jogo de ontem foi um jogo muito complicado, um jogo difícil, de marcação muito pesada, mas é o tipo de jogo que você gosta, né? Um jogo onde você tem que, de repente, colocar um pouco mais de raça, um pouco mais de vigor físico, mas infelizmente faltou o gol de Sassá. No decorrer aí do mata-mata, de repente, quem sabe o Sassá desencanta e arrebenta na Libertadores? Sim, cara, foi um jogo difícil, o jogo até começou um pouco fácil para a gente, a gente botou, imprimiu um ritmo muito forte, demos uma oscilada, que acho que é normal na partida, e a gente conseguiu aquele gol que quase complicou a partida. Mas jogo assim, cara, Libertadores, a gente tem que dar aquele algo a mais para a gente atingir nossos objetivos, né? E aí, isso aí, já, já, a gente, a bola volta a entrar de novo e fica tudo em paz. Mas, na verdade, a bola não entrou, mas você, pelo menos, deu ali aquela assistência que garantiu para a gente, de repente, né? O gol ali. Mas, voltando agora na parte da torcida, quando você saiu, saiu aplaudido pela torcida, merecido, sem dúvida nenhuma, pela entrega, pelo empenho, por aquilo que você fez em campo. Nós temos aqui um torcedor lá de Giparaná, de Rondônia, que veio visitar hoje aqui. Rapaz, foi pé quente, ajudou bem o Cruzeiro também. Ajudou, ajudou, pô. E veio de longe também, né? Mas isso aí é importante, cara. Como eu falei, a gente tem que estar dependente se o gol não sair. O importante é que o Cruzeiro está ganhando, está jogando bem. E, já, já, como eu falei, agora a bola vai procurar e eu vou estar lá para botar para dentro. Ô, Sassá, agora que o Cruzeiro tem, já, só joga depois da Copa, agora, a Libertadores e a Copa do Brasil, o foco é no brasileiro, né? Os dois objetivos da Libertadores e da Copa do Brasil foram alcançados. E o que vocês estão planejando agora para o brasileiro? É fazer essa pausa aí, pelo menos, entre os quatro? Sim, sim. É um das nossas metas que a gente vem traçando, né? Ficar ali naquela parte de cima lá, entre os cinco, entre os quatro ali. E agora a gente tem que focar. Não tem jeito. A gente tem um brasileiro até parado aí, sem Libertadores, sem a Copa do Brasil ainda. Mas a gente tem que focar nesses jogos que tem aí para a gente conseguir um bom desempenho. Agora, para a delírio de alguns, né? Classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil e caminhando bem aí no... Perdão. Se encaminhou bem aí para o jogo da volta, me confundi aqui, para a Copa do Brasil e bem também no Campeonato Brasileiro. Está valendo bem essa expressão aí que o Cruzeirão é um cabuloso? Não, está valendo, está valendo. A gente conseguiu, cara, ir bem nessa fase de grupo aí da Libertadores. Ainda não estamos classificados na Copa do Brasil. Tem um jogo muito difícil contra o Atlético. Um jogo que é complicado. Um jogo que é A, F. Mas a gente espera classificar. E também no Brasileiro, a gente embalar uma sequência boa. Só para fechar aqui, Sassá, e aquele Mineirão ontem, 43 mil torcedores, fazendo aquela festa, a torcida do Cruzeiro que em nenhum momento deixou de acreditar nessa classificação. É, pô, a torcida é fundamental, cara. Veio acreditando ter o jogo da Laú, que era um jogo difícil. A gente botou quase 50 mil. Então, o apoio da torcida é fundamental para a gente, o combustível a mais. Muito bom. Pois.